E o DR de Minas criou uma ferramenta de consulta sobre condições das rodovias estaduais em tempo real. Agora vai ser mais fácil para você planejar aquela viagem e verificar ali pontos de interdição, não é isso Juliana? É isso aí Luiz Mar, o motorista que tiver tempo de planejar a viagem, ele vai poder verificar as possíveis ocorrências no trajeto, inclusive com fotos do local. No mapa vai estar disponível pontos de interrupção, locais que estão em meia pista e também a previsão de conclusão de reparo. Vou te convidar agora a escutar comigo Luiz Mar, uma falinha aí do DR sobre isso. O Departamento de Estradas e Rodagem em Gerais iniciou no ano de 2024 o uso de aplicativo de campo para fazer o cadastro de todos os pontos críticos rodoviários nas rodovias mineiras. Inicialmente esses pontos críticos eram cadastrados de uma forma mais sistêmica e era trabalhoso. Hoje em dia os regionais e os nossos servidores públicos conseguem em um loco fazer um cadastro com aplicativos na palma da mão do celular, simples, offline muitas vezes quando não tiver o sinal de internet, para fazer o cadastro de abatimentos de pisa, queda de ponte, ou até mesmo daqueles pontos na rodovia que tem alto índice de acidentes. Esses cadastros favorecem de uma forma mais organizada o planejamento do investimento aqui do DR nos próximos anos. E também ele contribui para a gente trazer maior transparência e maior celeridade na informação para o usuário. Essas informações em poucos minutos chegam no painel gerencial do nosso DR e também chegam para um painel de transparência pública, que os usuários e a imprensa podem consultar para justamente informar melhor os nossos cidadãos para trafegarem melhor e com mais segurança nas rodovias mineiras. Inclusive, Luiz Mar, quem está pegando a rodovia aqui nas estradas da nossa região, a gente recebeu uma informação super atualizada do DR Minas Gerais, que são dois pontos com tráfego interrompido, que é na MG 430 e outro na MG 335. Tem também seis pontos com variante e 50 em meia pista. Aqui na região de Juiz de Fora tem dois pontos em meia pista. Um na LMG 874, que é perto de Simão Pereira, e outro trecho em meia pista, que é no acesso a Belmiro Braga. Essa ferramenta está disponível no site do DR, o endereço vai aparecer aí na tela, dr.mg.gov.br. E vale ressaltar que as intercorrências nas rodovias estaduais são atualizadas em tempo real. As informações contidas no mapa são inseridas por servidores do DR, que atuam aí nas 40 unidades regionais e percorrem as rodovias mineiras. Muito interessante, aí fica mais fácil até para você, motorista, que pretende pegar estrada. Como é que eu vou fazer ali? Tem pôr de interdição? Está liberado? Está em meia pista? Como é que fica? Você consegue programar muito melhor a sua viagem e evita também ficar parado aí no trecho por conta de uma situação que você não tinha informação. E o legal disso tudo é que a atualização é em tempo real. Às vezes a via interdição DR já tem a liberação daquele ponto e você consegue ser informado ali, tem essa informação a tempo, tempo real, para você conseguir reprogramar, adiantar a sua viagem. Não vai dar para pegar estrada hoje? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um outro trajeto, eu vou desviar. Muito bom para você, motorista, melhorar o seu planejamento de viagem. Muito bom para você, motorista, melhorar o seu planejamento de viagem.